Música 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 Vai, manzana, manzana, manzana Tá, eu tenho que pegar aquela parte lá do sair Não coma Vai, 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 só vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Música Vamos ficar com ela É você que sabe Deixa eu ver aqui, tá Leve ela Pra casa Hihi Ela não está vendo Só vai É Vamos sair Tá Sai hoje Até queria ter saído mais cedo Mas todo mundo vem falar comigo sobre tudo Tudo bem, aproveite a luz do sol Talvez isso te faça um pouco menos ranzinza Eu não contaria com isso Rapaz, ela saiu O que vamos fazer Eita O que vocês estão aprontando Tá Tá Por enquanto nada Por enquanto nada Por enquanto nada diferente Eu ofereço o casaco Levo tudo o que precisar Só vai Vai Esperar agora Eu não te odeio Tá Olha o pescoço Tá, olha na bola de cristal Sai Sai Só vai Sai Só vai Tá aí Já comi um doce Acho que eu fiz o final da Agondrop de novo Como é que se faz Como é que se faz os finais? Cara, eu não sei Eu não sei como se faz o final da Putterscores e do Pastille Mas beleza Tá Não como... Tá Vamos ver Tá, não vamos fazer o final canibal de novo por causa que eu já fiz Ah Eu ainda não gosto Cara, eu só Pensando bem Tá, agora Pera, 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 pera Tá, eu não fiz essa parte Não fiz essa parte Tá, sabe Eu acho que eu posso ter me precipitado aqui O que eu tava pensando Vira aqui devolver Ela não te ensinaria uma lição Você realmente ia nos dar ela? Não mais Eu parei e pensei Vocês provavelmente iam ter comido ela em um dia Você... Verdade Você... Você não pode saborear minha doçura se me comer de uma vez Só Que desperdício E eu ia ter comido com calma Aqui, deixa eu te mostrar Me dá um pedacinho dela agora Que peninha Deve ter... Deve ter pensado nisso antes de... De deixar ela no meu labor... No meu laboratório Pra me espionar Por que não vai fazer outra? Claro Eu vou fazer mesmo Você acha que eu sou? Tanto faz Se... Se fizer alguma coisa assim de novo Eu vou banir você e seu gado estúpido da minha loja Entendido? Não Hihi Ah... Se fizer isso Onde a mesa vai comprar seus... Seus doces favoritos? Não sei Te vira Você não pode me banir Eu... Eu vou te amaldiçoar Por favor, não faça isso Amaldiçoes não são legais Verdade Não amaldiçoem pessoas Escutam, Agondrop Maldições São... Feio Não são coisas legais Entendido? É nóis Tá... Vamos, pessoal Vamos pra casa Falou, Agondrop Digo... É... Ah... Botar Scott E Tuffy Não acredito que ela veio aqui só... Só se achar Ai... O pescoço... Não é não Quanta maldade Foi você que começou... Ah... Quando se declarou rival dela Quieto, garçamento E... Isso sim é maldade Ah... Tá, dá pra pular Não sei qual... Ah... O que que... Ela não está vendo... Eu não sei... Ah... Deixa eu ver... Deixa eu pensar... Onde encontra, né? Só vai... Ah... Ah... Tá... 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 Aparecia genuinamente surpresa em vir Agondrop Mas pode ter sido em encenação pra nos enganar Sei lá... Tá... Só vai... Nossa... Superfine vai dar Agondrop Tá... Vou pular... Uhum... Acho que eles vão falar sobre... Não... Não é de todo ruim... Como eu disse antes... Sou incapaz de sentir dor... Ah... Tá... Ela tá falando aqui... Tá... De onde você veio, hã? Eu posso perguntar pra quem te construiu... Qual o nome dessa pessoa? Eu não posso dizer... Me desculpe... Tá... Vai pulando... Xiii... Não... Não viemos não... Eu vim mostrar uma coisa incrível que eu fiz... Prepare-se pra sentir no... Uh... Pela descrição... Uh... Se você não... Eu só veio junto pra ficar tirando com a minha cara e fazer piadinhas de gato... Pode ir pra casa... Eu estou... Estou muito... Muito curioso disso... O que que ela tá fazendo? Tá... O nome... É... Dela é... Matilda... Matilda... Viu só? Agora... Ambos temos milagres mágicos deliciosos à nossa disposição... Tá brincando, certo? Ela não pode... Ah... Ela não pode ser tão grande ou cheia de vidro como o seu golem... O qual eu também fiz... Mas ela tem duas vezes mais charme... Ela não se... Ela não se mexe muito... Mas sabe... Acho... Agora que você conhece... Ah... Matilda... Aposto que não resiste a tentação de trocar do golem conosco... Na verdade resisto sim, cara... Olha o tamanhinho... Então foi pra isso que você veio... Quero o Gundroop de volta... Bom... Pior pra você... Ela trabalha pra mim agora... Hehehe... Não é injusto... Você mesmo... Quem disse? Eu fiz ela... Ela é minha... Olha... Eu não vou trocar o Gundroop pela sua bonequinha... De doce... Então vai embora... Você está espantando os clientes pagantes... Então se entrarmos e... Empurrarmos os doces... Você vai nos... Não... Comprarmos... Empurrarmos... Você vai nos perdoar... Essa coisa que você faz com as palavras... Não tem perdão... Ah... Isso doeu... Ah... Doce Martildo... Você caiu e quebrou em pedacinhos... Acho que minha única opção é comê-la... E com... Comprarmos... Doces... Tá... Entra... Só não... Só não tente roubar o Gundroop enquanto eu não estou olhando... Eu não quero ter que andar até a sua casa pra pegar ela de volta... Claro que não... Isso seria sequestro... Tá... Não dá pra pular... Ah... A bruxa e o gatinho de antes... Dá pra pular agora... Salva... É o seguinte... Vamos falar sobre esse luto... Eu não sei o que vai acontecer agora... Essa é uma ideia... Claro, eu não sei qual escolher... Hum... Essa é uma ideia horrível... Eu não sei qual escolher... De jeito... Hum... Não deve só o que precisar... Hum... Eu não te odeio... Esqueça isso... Final com o Gundroop de novo... Cara... Como é que você faz o final pastilha, cara? Eu não sei... Ah... Eu vou dar uma procurada... É melhor dar uma procurada antes... Pra ver como é que faz o final pastilha... Final Buderscore... E final Tuff... Não sei, cara... Mas beleza... Bora ver... Vou dar uma pesquisada... Vou dar uma pesquisada... É melhor... É... 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 Obrigado.